Maltrata Cavaleiro Mais uma pra não perder o costume Porque aqui tem sentimento E o cotovelo tá doendo Por causa dessa misera Que eu tô sofrendo E se ela não voltar Desciva não arreda os pés Tô amando por dois E bebendo por dez Porque aqui tem sentimento E o cotovelo tá doendo Por causa dessa misera Que eu tô sofrendo E se ela não voltar Desciva não arreda os pés Tô amando por dois E bebendo por dez O DJ tira essa música Que eu não tô mais aguentando A carência tá batendo O coração quase parando Pra acabar de judiar E aumentar o meu sufoco Tô ouvindo essa moda Que rasga o peito De um lado pro outro E se é pra maltratar Então aumenta o volume Que hoje eu vou tomar mais uma Pra não perder o costume Porque aqui tem sentimento E o cotovelo tá doendo Por causa dessa misera Que eu tô sofrendo E se ela não voltar Desciva não arreda os pés Tô amando por dois E bebendo por dez Porque aqui tem sentimento E o cotovelo tá doendo Por causa dessa misera Que eu tô sofrendo E se ela não voltar Desciva não arreda os pés Tô amando por dois E bebendo por dez Cavaleiros Obrigado meu irmão Xande Obrigado Jairzão Obrigado pela presença Uhul O musicão Eita menino Cavaleiros Quem gostou Faz barulho aí Obrigado Jairzão Obrigado Xande Por que aqui tem sentimento Que eu tô sofrendo Tá doendo Por causa dessa misera Eu tô sofrendo E se ela não voltar Desciva não arreda os pés Tô amando por dois E bebendo por dez Isso é cavaleiros Obrigado gente